É verdade que você já foi convidada até pra política? Já, já sim, várias vezes. Aí você não topou? Não, eu não topei porque acho que não é uma coisa que assim, que eu quero pra minha vida. E acho que se mesmo um dia que se eu fosse assim, acho que topar, eu toparia assim pra lutar por uma causa pelas mulheres, lutar assim por uma causa pelo meu público, pelos gays, entendeu? Fazer alguma coisa assim, por eles, pelo feminismo mesmo, sabe? Agora, entrar por entrar, pra fazer o que eles querem, não, eu entraria, eu gostaria de focar nisso, entendeu? Pega, você que tá muito chique agora, como é que faz pra dançar funk assim, chique, dá? Ah, dá, eu tô com uma blusa mais arrumadinha, tô com uma blusa mais... Agora eu vou. Eu não consegui fazer nada de funk decente, mas agora eu quero ver, porque ela tá vivendo o que eu vivo. Agora, eu tô sempre assim, toda chique, como é que faz? Vamos lá. E você tá chique também. Então, mas eu tô de calça, agora tá fácil, como é que faz? Me mostra. O negócio é o bumbum, calma. Já tá um funk bem civilizado esse teu hoje, hein? O problema é quando baixa muito, vai baixando, aí como é que faz pra levantar? Beijo no ombro, só pra as invejas, é de plantão. Pra levantar depois é o problema. Beijo no ombro, só quem fecha com o pote. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Vai, vamos lá. Beijo no ombro, por recalque, passa longe. Beijo no ombro, só pra as invejas, é de plantão. Beijo no ombro, só quem fecha com o pote. Beijo no ombro, só quem tem disposição. É, ela é uma música nova. Me conta, vou usar isso, late mais alto. Não, olha, late mais alto, como é que é o negócio? É, essa música nova, né? Late mais alto que o quê? Late mais alto que daqui eu não te escuto. Ai, que delícia, você vai usar isso. Agora eu treinei também, ó. Pra mim é esse daqui, ó, beijinho no ombro. É um beijinho. Olha. Beijinho. Tô treinando, tô treinando. E assim, ela... Quero o beijinho? Não é assim, ó... Olha. Ô, Diogo, o beijinho não é esse, Diogo. O beijinho não é esse. É beijinho. Mostra o beijinho, mostra o beijinho pra ele. Uau. Ó, é assim, ó. Faz aí o outro, pra você ver se você consegue. Você não tá conseguindo. Agora foi, agora foi bom. Beijinho no ombro. Eu acho que, Nessandro, esse negócio de inveja é uma coisa tão absurda que a pessoa passa mais tempo pensando na inveja que ela tem do outro sem criar um negócio pra ela. Então, verdade, é o que pensa mais... O outro, né? Tá focando no trabalho da pessoa. E não pensa no dela. E aí, o que que acontece? Tira o foco dela, né? Mas ela para de andar e você vai caminhando, amor, entendeu? A pessoa tem que mais aproveitar o seu momento, aproveitar a oportunidade. Criar o momento, né? Criar o momento, porque pra não ser um vento. É o... Entendeu? Ser história, né? Então, eu acho assim. É verdade, é verdade. Aliás, falando em história, ela falou que podia seguir a carreira política. Eu fico imaginando como seria a campanha política da Valesca. A gente tem até aqui um horário eleitoral gratuito pra mostrar pra vocês. Eu quero ver. Você já me conhece? Se não me conhece, o meu popozão você conhece, sim, porque é o mais famoso do Brasil. E agora no Congresso vai ter alguém com comissão de frente, porque eu vou representar a esquerda, a direita, e os que ficam em cima do muro, que é pra ter uma visão mais privilegiada, meu amor. É isso aí, porque assim como Brasília, eu também tenho forma de avião. Tem ou não tem? Vamos lá, DJ! Solta o funk! Eu vou para Brasília, eu vou e eu tô na pilha. Avisa o presidente, vou lançar a bunda à família. O que eu prometo eu cumpro, o que eu disser eu juro. Ninguém vai me derrubar, o meu popó tá no seguro. Então pode pôr na urna, pode pôr na urna. Popô, popô na urna, popô, popô na urna. Popô, popô na urna. Ô, Valência, não seria assim, não. Não seria assim, não. Tá peluda ainda. Uói, hein? Tem que depilar, hein? Mas pelo menos teve um funkzinho. Não, o funk foi bom, o funk foi bom. É o jingle. Tá com muito pelo. É o pelo? Até as bonitas se depilam. É, não dá, tem que se depilar. Tudo lisinho, vá. Vou falar para sua esposa passar o prestobarbo ou então a cera. Valeu. Tchau! Tchau!